E aí galera, tudo certo? Cross aqui pra mais um vídeo galera É o seguinte, vamos fazer outra corridinha aqui com o Super, certo? Eu desabilitei os personalizados, né? Pra que fique mais justo E estamos de volta com nossa danadinha Troll, Belê Pra fazer mais essa corrida Então vamos lá, tô pronto pra jogar Acho que a galera também tá Essa é mais uma daquelas corridas da Rockstar Eu tô curtindo, tá? Fazer essas corridas sem muita mega rampa Eu curto mega rampa também Mas de vez em quando é bom fazer isso, tá? Dá uma variada, ó Aqui por exemplo a gente vai correr no asfalto Então vamos lá Tentar pegar esse boost inicial aqui, ó Peguei E vamos que vamos, galera Vamos meter o pé, vamos tacar lhe pau aqui Que o bagulho é doido, moleque O bagulho é sem massagem, tá ligado? Vamos que vamos então, ó Velozes e Furiosos, mode on Certo? Vamos que vamos embora, velho Vamos que o bagulho é doido, ó Tacar lhe pau Cross, como diria Lipão Então vamos lá Vamos lá Aqui com uma suada erzinha maroto Lembrando, gente, que eu estou fazendo dois vídeos ao dia, hein? Um às dez da manhã Um às dez da manhã e outro às cinco da tarde Beleza, galera? Então vamos que vamos Vamos que vamos Nossa, quando eu sair GTA pra nova geração Vocês vão morrer de tanto ver GTA Vou fazer live todo dia Vai ser do caralho, velho Fora os dois vídeos, né? Então vamos lá, gente Se o feedback for bacana com esses dois vídeos ao dia Pode ter certeza que eu vou trazer mais Mas eu vou continuar, né? Vou continuar trazendo dois vídeos ao dia Porque eu estou fazendo esse esforço Pra que a gente fique mais próximo, né? Porque eu sei que eu fazendo dois vídeos ao dia A gente vai ficar mais próximo Porque, pô Eu sei que quando eu lanço um vídeo só É foda Tipo, até chegar o outro dia demora pra caralho Então agora eu estou fazendo dois vídeos ao dia Um às dez da manhã e outro às cinco da tarde Beleza, molecada? É nóis Então vamos lá Corridinha aqui, ó No meio da cidade Começamos lá na estrada Já estamos aqui perto, próximo, né? Ao centro Então vamos lá Estamos aqui em primeirão Só que tem que tomar cuidado Que o cara já está ali na bota O carinha ali na bota já A gente está em primeirão Mas, né? Se a gente não tomar cuidado A gente não vai ficar muito tempo em primeirão, não Ah, que nem agora, ó Que nem isso aqui que eu fiz, ó Ó, ó a merda Ele vai passar, lógico Claro Merecido Merecido pra mim Bom, ainda bem que ele ainda está aqui, ó Vamos lá Vamos tentar pegar ele Vamos tentar alcançar ele aqui Bora, 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 bora Metei no pé Metei no pé, galera Metei no pé Boa Ó, ele está aqui ainda, né? Não é possível que eu não consiga alcançar ele, né? Não é possível, meu Vamos nessa Vamos nessa Show Será que a gente consegue chegar em primeiro ainda, galera? Ah, é para o outro lado? Nossa Agora já era Agora já era Quer dizer, não sei, né? Vamos ver Vamos ver Vamos meter o pé aqui, cara Vamos meter o pé aqui Vamos ver no que que dá Lembrando, gente Que o link da PSN Games DF Do Verdade no iCrua Meu, no meu segundo canal, né? Está aqui na descrição Se você está enjoado de ver só a gameplay do Cross Tem vlog também, cara O canal Verdade no iCrua Onde eu falo sobre tudo, né? De um jeito que vocês entendam, né? De um jeito mais descontraído Sei lá Enfim Está aí na descrição, tá? Só ficar ligeiro e dar uma olhadinha Para achar o segundo canal, molecada Então Terminamos em segundo Está ótimo E então Lembrando mais uma vez Se você está vendo esse vídeo aqui Às 5 da tarde Volta Que já teve às 10 da manhã E se você está vendo esse vídeo Às 10 da manhã Espere para ver até às 5 da tarde Que vai rolar outro vídeo Beleza, molecada? Então É nóis Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu volto com outro vídeo Já já Ou amanhã Ou enfim Sei lá É nóis, molecada Isso aí Valeu Falou E até mais E até mais